Vejam só vocês, o celular que tenho comigo é o Galaxy Z Flip 5, anunciado há pouquíssimo tempo, foi no fim de julho. Agradeço a assessoria da Samsung pelo empréstimo, vou devolver em breve, por isso, assim que chegou, já coloquei meu chip. Transferei tudo do meu S23 Plus pra cá e tá sendo meu aparelho principal mesmo em 100% do tempo. Tô com ele há uma semana e hoje vou fazer a análise possível nesse prazo, sem pretensão de me colocar como usuário de longa data. Antes, só deixo um aviso muito válido, se vocês se interessam pela compra deste Galaxy, de smartphones em geral, notebooks, não marquem bobeira, entrem em meus grupos gratuitos no WhatsApp ou no Telegram. Neles, eu compartilho com meus seguidores promoções de eletrônicos em lojas online que são realmente boas e importantes, seguras. Pra participar, basta ter WhatsApp ou Telegram instalado e tocar no link logo aqui embaixo na descrição correspondente ao seu app escolhido. Dá pra dizer que a linha Galaxy Z Flip foi a responsável por a gente, aqui no Brasil, conhecer ou se familiarizar com esse formato, o de um dobrável com dimensões convencionais. Recentemente, eu testei o Razer 40 Ultra da Motorola, que certamente bebeu da fonte dos antecessores deste cara. O Razer trouxe como grande novidade uma tela maior na área externa, que resultou num visual bonitão pra caramba. Era mais que esperado que o Flip 5 saísse com a mesma proposta. Aconteceu apenas com uma leve diferença. A Samsung optou por não fazer essa tela envolver as lentes. Existe uma espécie de desvio no local. Em termos práticos, é um display Super AMOLED quase do mesmo tamanho. São 3.4 polegadas contra 3.6 do Motorola. Mas o que me parece é que no cotidiano, ambos vão fazer meio que a mesma coisa. Em qualquer caso, é possível utilizar a câmera traseira principal como uma de selfie, o que é muito bacana. Eu, inclusive, já saí com ele, pude experimentar na prática, fazer fotos desse modo. Agora, sabem o que eu percebi quando estava numa festa? Que eu não consegui colocar o flash em ação. Com o dispositivo dobrado, tanto em fotos quanto em vídeos, não consegui habilitar a funcionalidade. Em geral, nem sou tão fã de flash. Mas como aconteceu essa situação específica de um ambiente escuro com umas luzes meio doidonas, achei que seria válido pra dar uma equalizada. E aí não rolou. Venho mencionando o Razer 40 Ultra porque é um bom parâmetro, né? E no caso dele, o flash também não liga, embora haja aquela função em que a tela fica toda branca pra iluminar melhor o quadro. Minha visão sobre essa tela externa crescida é que a gente tem que segurar as expectativas. Não rola muito de usar o celular de maneira convencional nela, só porque houve o crescimento. Foi o que pensei sobre o Razer e repito aqui. A operação básica se dá através dos widgets, aquelas telas simplificadas com funções ou informações bastante diretas. Pra quem quer ir um nível além, nas configurações do sistema dá pra habilitar o uso de certos aplicativos completos na parte de fora, quando a gente fecha o aparelho. E se quiser dar outro passo, tem algo semi-oficial. Na Galaxy Store existe um app chamado Good Lock. Ele permite que se rode de quase tudo na tela externa, incluindo games. Mesmo que a interface fique apertadinha, como eu tinha mencionado, que aconteceu no Razer 40 Ultra. Em minha opinião, com essas dimensões do display, o esquema são os widgets mesmo. E pelo menos esse Galaxy tem alguns exclusivos. Os de checar dados, do Samsung Health, ou aquele pra controlar os fones Galaxy Buds. É o chamado ecossistema da marca, agregando algum valor. Só pra custar, dá sim pra usar a tela externa como prévia em qualquer modo de fotografia ou de filme. O que é uma mão na roda em conjunto com a dobradura do aparelho, que o permite ficar em pé sozinho. Aí é um tripé autônomo pra fotos sem que você esteja operando. Quando eu lembro de versões anteriores do Galaxy Z Flip, se me perguntassem o que eu achava que podia melhorar pro futuro, eu ia dizer que gostaria que a carcaça fosse um pouco mais fina, porque assim teríamos um perfil slim quando dobrado. Não foi o que aconteceu por aqui, mas a Samsung agiu nesse sentido, ajustando o mecanismo de dobra de modo que as partes se aproximem. Dá pra perceber isso, Rodrigo? Olhem, eu tô enviesado porque já sei o que aconteceu e testei o Z Flip 4. Então, até percebo. De maneira sutil, as metades estão mais rentes mesmo. Agora, se apenas me entregassem o telefone na mão sem que eu soubesse de nada, não perceberia. Outra coisa que a Samsung informa que melhorou foram os mecanismos internos da tela pra dar a ela mais resistência. Me incomoda um pouco falar esse tipo de coisa sem poder testar na prática, porque é como se eu estivesse reproduzindo o marketing da fabricante. Mas, fico feliz que eles aleguem ter feito isso, mesmo sem saber o impacto prático. Cai na mesma caixa da resistência à água. Prefiro nem precisar dela. Só que, fico mais satisfeito de saber que ela tá na especificação técnica. A propósito, existe resistência à água com o selo IPX8, o mesmo do Z Flip 4. Por falar no antecessor e fazendo um link com o assunto resistência, eu tive um Flip 4. Não chegou a aparecer no canal. Tava gostando dele, pouco tempo de uso, até que, em certo momento, ele caiu de uma altura de mais ou menos um metro. Caiu da minha mão assim, plof, aberto no chão. Nem pareceu ser o pior acidente do mundo, mas deu ruim. Surgiu uma linha preta na dobra da tela e a parte de baixo parou de reconhecer toques. Então, sendo até repetitivo, mesmo sem poder testar, fiquei satisfeito quando vi a Samsung passar um tempo falando sobre melhorias de resistência na apresentação do telefone. É uma preocupação ainda presente em dobráveis. Espero que a gente já esteja em um patamar bacana. Só pra deixar claro, tá? No dia a dia, em manejo convencional, ele passa confiança. Não houve nenhuma situação que me deixou receoso, nenhum grunhido, nenhum barulho estranho, nada. Continua sendo um aparelho que dá pra fechar com uma mão sem tanta dificuldade. Aprende-se rápido. Já a abertura é bem mais complicada. Exige um movimento que não vale a pena. Uma coisa que me incomodou um pouco no dia a dia foi o fato de essa tela principal distorcer a imagem quando a gente olha pra ela com óculos escuros polarizados. É como se estivéssemos vendo tudo com aqueles óculos 3D de papelão, sabe? Acontece com alguns aparelhos e é o caso aqui. A tela é bonitona, mas tem isso. Peguei o hábito de levantar os óculos na hora de mexer. Em termos de performance, esse cara não tem ficado muito diferente de um Galaxy S23. O que é um elogio, é um smartphone que foi bem em tudo o que executei, até mesmo tarefas mais pesadas. Pudera, o processador é um Snapdragon 8 Gen 2 personalizado pra linha Galaxy. Um chip topo de linha. Se a tendência do S23 se mantiver, depois de alguns meses, ele terá lá sua queda de uns 50 centavos na performance, embora ainda se mantendo em um patamar alto. Digo isso porque foi o que aconteceu com o meu S23 Plus, que tenho desde o lançamento. E traz a mesma ficha. Nas câmeras, o resultado que obtive até o momento é na linha dos últimos tops da Samsung, com capturas relativamente rápidas e cores bem encaixadas. São boas câmeras, que quando comparadas com as da linha S, devolveram resultados equivalentes na maior parte do tempo, considerando o modo automático. Não foi em 100% dos cenários, mas foi na maioria. Agora vejam que curioso, o flip aí tá tirando selfie com a lente traseira, dobrado, né? Fica claro que assim ele consegue um alcance dinâmico no céu superior ao da lente frontal do S23 Plus. É traseira contra frontal. Tá aí um trunfo do irmão mais novo. Eu o levei pra um evento à noite, que tinha um salão cheio de luzes, e assim, notei que filmando em situações adversas, ele se garante um pouco menos que os Galaxy S, no ajuste de exposição em tempo real e na definição da imagem. É uma diferença que em muitos momentos vai ser notada apenas por quem está fazendo comparativo mesmo. E até esperada, já que existe uma desvantagem no módulo de câmera dos dobráveis. O que mais me deixou triste nesse quesito, diz respeito ao modo retrato em vídeo. O fundinho desfocado, que tá presente, mas no Z Flip 5, até o momento, sabe-se lá, limitado a Full HD. Enquanto os Galaxy S, os mais novos, fazem 4K. Essa filmagem que vocês estão assistindo agora, está sendo feita com a câmera frontal do S23 Plus em 4K, nesse modo. Acho bom pra caramba, útil pra produzir conteúdo. Em várias situações, substitui tranquilamente uma câmera dedicada e o 4K deixa o arquivo em linha com os tempos atuais. Que fique claro, fora do modo retrato em vídeo, filmando em automático, ele faz sim 4K60 com a frontal e com a traseira. A bateria é um ponto que de antemão me deixava com o pé atrás, porque é de 3.700 mAh, o mesmo que um Z Flip 4, e menor que a do S23 pequeno. Teoricamente, as otimizações do novo chip Snapdragon favorecem o Flip 5 em relação ao seu antecessor. Em contrapartida, ele tem uma tela externa maior. Já o S23 pequeno, bom, sabemos que ele não é um ícone da autonomia monstruosa. O que consegui não foi um desastre. Foi ok, com tela na fluidez máxima, sem nenhuma opção pra poupar bateria ativada, usando WhatsApp, YouTube, Spotify, redes sociais, consegui algo como 14 horas de autonomia total, sendo 5 e meia com o display ativo. Houve situações em que rolaram mais horas de autonomia total. E também situações em que o tempo de tela foi um tanto menor. Imagino que no longo prazo, vá ser um telefone de autonomia bem mais ou menos. E claro, a autonomia hoje pode subir se for feito o uso daquelas funções de otimização oferecidas pelo sistema. E também, por exemplo, se a pessoa utiliza menos a tela externa pra prévia, pra operação como um todo. Enfim, o básico, o perfil de uso. O Z Flip 5 mostra que a Samsung tá bem estabilizada no ramo dos dobráveis, com um design que recebeu um ajuste fino, envolvendo a tela externa maior, a menor separação entre as metades quando ele é dobrado, ou a suposta maior resistência. Pra falar em ponto negativo, bom, são as pequenas inferioridades que ele tem quando comparado à linha comum dos tops da Samsung. Pra mim, pesou o fato de ele não ter recebido o modo vídeo em retrato na resolução 4K. E sei que algumas pessoas vão sentir a ausência do modo DeX, que não veio. Talvez porque faria o dispositivo esquentar demais. De todo modo, um grande aparelho, que chega aí pra dar uma ombrada forte no Razer 40 Ultra da Motorola, depois de ele ter chamado a atenção com seu display externo maior. Claro que um critério de desempate vai ser sempre preço. E pra não fazer uma fotografia muito em cima do lançamento dele, vou dizer apenas que o Z Flip 5 tá saindo caro, assim como a concorrência. É observar nos próximos 2, 3 meses como os valores se assentam, pra aí podermos fazer uma escolha mais tranquila. Assim, no lançamento eu sinto que sou até repetitivo quando falo Ah, tá muito caro. Tá mesmo. Então, tô fazendo o protocolo ao dizer isso, mas o tempo, ele sempre deixa a gente ter uma melhor consideração sobre essa parte. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, escolham o gostei, que é o joinha. Pra quem ainda não for inscrito, é de graça. Inscreva-se, ative o sininho ao lado, assim você continua acompanhando o meu conteúdo e me dá uma força gigante. Sigam-me nas redes sociais que estão na tela e na descrição. E a gente se vê. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho